Fala galera, hoje eu quero falar pra vocês aí da Point Pro do Mercado Pago. Tem muita gente que pergunta de maquininha aí e realmente é algo complicado quando você precisa de uma maquininha. Pra quem não quer aí Cielo, Rede, GetNet, Cipag, pra quem não quer vincular a Banco. Tem uma maquininha muito bacana também, que é a Stone, porém eu acho ela um pouco inflexível, melhor dizendo. Eu já tive a minizinha do PagSeguro, já tive aqui também a da SumUp, ambos não possuem o emissor de recibo, são recibos enviados por SMS. Ambos aceitam chip e tarja, porém a Point Pro, que é essa que está aqui, ela aceita chip, tarja e também o cartão que tem Wi-Fi. O cartão você só encosta aqui e já é efetuado o pagamento, já tem vários cartões nessa modalidade. Hoje eu gosto de falar cartão com Wi-Fi, tem outro nome, só que no popularzão mesmo é cartão com Wi-Fi, pra poder encostar aqui o cartão e fazer o pagamento. Eu não acho uma tecnologia tão interessante devido a clonagem, mas eu acho que a tecnologia tem que ser investido, tem que ter também na maquininha. Porque, repenso eu, se você tem que tirar o cartão pra aproximar a maquininha, por que não colocar aqui e digitar assim então? Mas por que eu quero falar da Point Pro? Quero falar pra vocês aí dos prós e contras. Galera, eu já usei muito essas maquininhas aqui, a SumUp, a Minizim, meus eventos, só que o que é o problema delas? Quando você mais precisa, elas falham. Dá pra conectar no Wi-Fi? Dá. Não é todo evento que tem um Wi-Fi disponível, que você pode comprar um Wi-Fi temporário pra instalar no evento. O Wi-Fi temporário são em algumas regiões. Se você faz um evento, por exemplo, em Porto Alegre, dependendo se for o centro de convenções lá de Novo Hamburgo, você consegue instalar um Wi-Fi pra utilizar ali temporário. Então, se for um lugar que dá, beleza. Se não for, tem que utilizar o sistema da maquininha. E aí, quando você compra a maquininha, seja a Minizim, a SumUp ou algumas outras do mercado aí, você tem que escolher uma operadora de celular. Aí eu falo pra vocês. Aqui na região de São Paulo, eu gosto de utilizar a TIM, a que pega muito bem. Quando eu vou pro interior do estado, estamos falando que no interior do estado de São Paulo, na rodovia já não pega, no interior é ruim, aí a Vivo pega muito bem. E vice-versa, a Vivo funciona muito legal, dependendo, chega a alguns lugares, a Vivo não pega, a TIM pega, e a Oi também, a Claro, e assim sucessivamente. Então, o que que eu gostei demais, os pontos positivos aí da Point Pro? Pega cartão com tarja, pega com chip, e pega também na leitura aqui magnética, que eu falo que é o cartão com Wi-Fi, como eu disse lá no começo do vídeo pra vocês. Imprime também, recibo. A única coisa que quando ela entra aqui na tela inicial, ela mostra, receber pagamento ou configuração? Aí você aperta no verdinho, receber pagamento, coloca o valor, se vai ser crédito ou débito, insere o cartão, e a galera já pega e insere aqui a senha. Você pode configurar também ela em Wi-Fi e no GPRS, que seria no chip, aí no caso aqui o meu tá funcionando no TIM 3G. Aí se não tiver Wi-Fi, ela vai pro chip, se não tiver no chip e não tiver Wi-Fi no lugar, ela fica alternando automaticamente. Também apaga automaticamente a tela. E uma coisa que eu achei bem interessante, ó, pra vocês verem o pitinho aqui, tem que meter a lapada mesmo. O que uma coisa que eu achei bem interessante nela aqui, é o seguinte, ó, agora foi, senão eu não continuo o vídeo aqui, né? Uma coisa que eu achei bem interessante nela nessa parte aqui, que ela imprime o recibo, se você também quiser tirar um pouquinho do papel, é só apertar que o papel sai. Uma coisa que me deixou um pouco intrigado na Point Pro, a questão de bobinas. Aonde que eu vou comprar, qual papelaria tem a bobina pra colocar aqui, entendeu? Aí eu fiquei um pouco receoso com isso, depois eu vou falar um outro ponto fantástico, melhor dizendo, um ponto foda da Point Pro. Bobina, vem uma nela e vem mais quatro na caixinha dela. Na caixinha vem o manual, vem adesivo, se você tem um estabelecimento físico que você quer colar na porta, mostrar os cartões que aceitam. Eu já vou até pegar aqui, ó, do lado da caixa vem, ó, crédito em até 12 vezes, Visa, Master, Hipercard, American Express, Diners e Elo. E no débito, Visa, Master e Elo. Antigamente débito só tinha Visa e Master, agora ampliaram pro Elo. Quando você faz a compra da Point Pro, vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você quiser a Point Pro, só clica aqui, você já vai ser levado pro Mercado Pago e você pode adquirir ela. Você tendo a conta do Mercado Pago, já comprando a Point Pro, você vai receber no seu endereço de cadastro e o bacana também, ela já vem configurada na sua conta. Então ela já vai entender que é a sua conta. Eu já fiz alguns testes, precisei passar aí, deixa eu ver se vai dar pra mostrar aqui a tela. Já precisei passar alguns pagamentos aí. Deixa eu deixar aqui, acho que fica até mais fácil pra galera ver, ó. Aqui é a minha tela do Mercado Pago, mostra o saldo, o dinheiro disponível que tem a liberar, se der pra ver aí, legal. Mas assim, eu já quero mostrar que realmente ela fica vinculada já diretamente na sua conta. Dá pra transferir de titularidade? Dá, mas não é o caso do vídeo de hoje. Então ela vem com um papel aqui, mais quatro na caixinha, tem um carregador bivolt e o legal, a medida que o Mercado Pago vai vendo as suas transações, vai vendo aí que você precisa de mais bobina, automaticamente já vem mais bobina pro seu endereço de cadastro lá no Mercado Pago. Então você nunca vai ficar sem bobina, não precisa se preocupar que vai ficar sem bobina. Aí no caso, se você não quiser também imprimir o comprovante, talvez a pessoa, ah não, não precisa do meu comprovante. Como eu não gosto, que já é tudo vinculado nos meus cartões aí, aí o que eu faço? Beleza, cancelo ou também posso enviar no SMS. Agora o ponto mais crucial dela, que eu curti, é o seguinte, ela é um chip inteligente. Então ela entende o local que você está e ela vai se adequar à melhor operadora daquela região. Fora o Wi-Fi, né? Então isso eu achei muito fantástico, demais, demais, demais. Pra abrir aqui, pra colocar a bobina, é só puxar aqui, já vai soltar. Aí você, no caso, tira a bobina, deixa bem enroladinho, coloca. Sempre é bom puxar um pouquinho. No caso, depois você aperta aqui pra bobina ficar alinhada e tira o pedacinho. Então é muito prático. A bobina vem identificada, mercado pago. Uma maquininha muito boa. Ela é naqueles estilos da Stone, da Cipag. Criou que pode ser até o mesmo fabricante, mas o método dela achei muito top. Testei no Wi-Fi rápido, testei também no GPRS a mesma velocidade. Muito rápido, igual as maquininhas tradicionais. Colocou a senha, já aprova, já aparece na hora. Um menu muito intuitivo. Então, fantástico. A bateria aguenta bem também. Como eu ressalto pra vocês, carregador bivolt. Agora, o ponto contra que essa maquininha tem. Nenhum. Você tem que ter uma dessa daqui. Porque a Point Pro, eu particularmente gostei. De todas as transações que eu passei. Algumas que não aprovaram era por causa do cartão, não por causa da maquininha, mas ela nunca me deixou na mão. Ou tá no Wi-Fi, ou tá no GPRS e não ficou sem sistema. Já essas duas aqui, não há o que se falar. Essas duas aqui já me deixou na mão muito, muito, muito. Se você tá num lugar mais cheio de gente, que o tráfego de dados é grande, a maquininha afoga. Se você tá num lugar, ah, de repente eu precisei pedir pro meu entregador levar um produto no salão de beleza e ser entregue. Talvez o salão de beleza é no sobrado, na parte de baixo, na parte de cima é a parte das manicures. E talvez na parte de baixo ali não tá um sinal legal, não pega. Agora não. A Point Pro já fiz o teste em diversos ambientes aí. Rodou legal com fluxo, sem fluxo. E rodou muito legal também em ambientes mais fechados que as outras duas aqui que eu tinha. Que eu tenho, né? Mas não vou mais utilizar, não pegava. Por que que eu tenho essas duas aqui? Não pega uma, pega outra. Não pega uma, pega outra. Agora é chato, galera. Você chegar no cliente e ficar. Tá indo. Deu problema na conexão. Vamos lá fora. É igual aquele celularzão antigo, né? Coloca aqui. Sobe a maquininha pra ver se vai pegar. Já a Point Pro tá muito, muito top. Eu curti demais. De momento eu não tenho nada contra. Vou usar mais, mais e mais. Se algum dia eu tiver alguma coisa contra, eu falo pra vocês. Vem muito bem embalado. Muito caprichado mesmo. Uma maquininha top, top. Uma maquininha foda pra se usar. E ressaltando mais uma vez, que é a Point Pro. Aqui na descrição do vídeo. Só clicar, já te leva pro mercado pago. Aí você adquire a sua e já sai usando. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Tá legal? Se você gostou do vídeo aí, não esqueça. Já deixa o like, aí o joinha. Não gostou também? Deixa o dislike. Mas é um vídeo que eu faço pra vocês aí, pra trazer mais conteúdo. Então tem que ser o joinha positivo. Beleza, galera? E assim, curta, compartilhe e favorite muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo. E até o próximo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti